Música 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 Bata Golosa, bata Golosa, bata Golosa Música Música Puta Heliude Jacare Batalha Casmilhos Música Música Daduro gay Sireno Andaro, esses tops Sou PJ ZB LJ Somos os Patacas Music Os Patacas eram três, no qual um dos elementos se encontra aqui Ele que teve a ideia de nos unir, foi o DJ AD DJ AD que nesse momento está mais focado na produção, é um ralé para o nosso nigga Ele é o nosso dançarino e nós somos os cantores Mas também vamos projetar o rapaz, isso é rápido Isso começou tudo numa brincadeira Era na altura, na altura estava a tocar aquela música Tchogolosa Tchogolosa, então nós já tínhamos um grupo, Patacas, Patacas Eventos Então nós fizemos aquela união, Patacas a dar em Tchogolosa, que deu Patagolosa Eu estou aí, cantamos, escrevemos uma cena, pedimos tradução Não sabíamos falar a língua, tivemos que trabalhar nisso O caminho da língua é complicado Temos que conviver com pessoas que sabem a língua e para nós podermos apanhar o sotaque E aí, depois deu o que deu Mas quando saiu, confessar também que não acreditamos muito na música Mas repá, o pessoal mesmo quando ouviu a cena, curteu E aí foi Patagolosa, sucesso internacional Vamos agora começar a promover a nossa próxima música Esperamos que o pessoal curta, que seja também um hit, tal como Patagolosa E aí essa opção esperar, vai Patagolosa e daqui a pouco a bombar, Patacas, musica com Doquemamá É outra drena mesmo Infelizmente aqui no nosso país, poucas pessoas apoiam nessa cena Mas nós estamos aqui na batalha Hoje tivemos a prova agora no Top Rádio Luanda Tivemos participado Tem muita gente aí que canta, admiro muita gente que canta Mas nem todos tiveram a oportunidade de estar lá Não ganhamos, mandei um abraço aí, meus brazos de groove Ganharam, mas estamos aqui E aí, na boa, sempre a batalhar Contávamos os 4 milhões, já somos vencedores Esse estilo musical é muito difícil de agradar ao pessoal É mesmo muito difícil conciliar um beat assim fixe Mesmo apesar do que o pessoal louco ouve Está sempre já vibrar, que nem o Patagolosa quando entra O Patagolosa quando entra, mesmo até hoje Já vão fazer dois anos, acredito, né? Dois anos, né? Três, quase três anos Quase três anos, mas o Patagolosa sempre É pá, já lá vai muito tempo dos que nós lançamos a música Mas aquilo quando entra, mesmo o pessoal Ainda está mesmo Patagolosa Patagolosa Eu já falei com um tipo Com vários cantores, mas com eles é muito diferente, porque eles têm tudo que um bailarino precisa, eles dão atenção ao bailarino, ou bem dizer, aos bailarins, que não sou eu, só como o PJ disse, que é o Deus e o Jay. E eu me sinto feliz por estar com eles, porque não só me sinto bailarino como irmão e filho deles. Já giramos quase metade das províncias de Angola, também já fomos para Lisboa, também já cantamos em várias casas noturnas em Lisboa, e aí assim agora com esses trabalhos, nós temos preparados mais três trabalhos para saírem, mas já temos também três trabalhos no mercado. Não vou citar o nome, mas tenho namorada, fora da música sou uma pessoa normal, nem preciso citar, a pessoa sabe quem é, há pessoas que dizem, não, estou a esconder, porque tem várias, não tem nada a ver, é só uma. E a tem? Tem a minha amada, a mãe grande mesmo, a minha budurra, ela sabe quem é. A cena que mais me marcou foi um choque, fomos noja ainda, mas não esperava aquele número de pessoas aplaudirem mesmo, pata-golosa. Nós, como cantores, paramos de cantar, olhamos a pessoa, a pessoa cantar toda a música, é uma emoção mesmo, é o único aquilo, não há explicação. É o melhor pagamento para um músico, é a apreciação do povo, mas nada. Desde que começamos a trabalhar, nós trabalhamos por, tipo, sem patrocínio de ninguém, trabalhamos só nós, quer dizer, só nosso esforço, conta própria, toda vez. Vou dizer em Luanda, não são muitos jovens velouros, não são convidados para grandes shows, que é mal, também não nos dá a oportunidade de vender o nosso peixe, vou assim dizer. Não desistam de nós, nós também não vamos desistir de vocês, vamos vir com muita garra, muito trabalho, sem mais demoras. Patagolosa, 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 patagolosei, zotonazotei, nós os Patacas somos 100% platinados.